Olá, a TV Folha começa agora um programa de entrevistas com os assessores dos pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o José Roberto Mendonça de Barros. Ele é economista da equipe do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, fundador da MB Associados e foi ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Estou aqui para entrevistá-lo com a Alexa Salomão, que é editora do Caderno Mercado, Caderno de Economia da Folha. E a ideia desse programa é entrevistar todos os assessores dos principais candidatos à presidência da República neste ano. Tudo bem, José? Tudo bem. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte. Nessa altura do ano, de 2018, a expectativa é que a economia brasileira estivesse crescendo bem mais. Houve uma revisão de todas as consultorias praticamente em relação ao crescimento do PIB, agora estimado abaixo de 2%. A ficha caiu, o mercado, a Bolsa teve esse pandareco na semana passada, o câmbio explodiu. E o que a gente tem um diagnóstico que parece que está se formando é que a situação fiscal, o mercado está enxergando isso, é bem grave. E que medidas muito fortes e firmes deverão ser necessárias a partir do próximo ano. O senhor, como assessor do candidato Geraldo Alckmin, queria perguntar, enfim, qual é o leque de medidas e quais são as prioritárias no governo tucano? Olha, eu queria, antes de falar da questão fiscal, não falo um minuto, dizer que a coisa mais importante é retomar o crescimento sustentável e que possibilite a continuidade da inclusão de pessoas. Esse eu acho que tem que ser o objetivo maior, inclusive lembrando que vindo dos tempos do real, se quiser, do sonho do real, o que nós tínhamos naquela ocasião era a ideia de derrubar a inflação e retomar o crescimento sustentável. Lá atrás já estava claro, a primeira parte funcionou, vocês veem que mesmo com toda essa conturbação, nós estamos falando de uma projeção de inflação de 3,7, 3,8 e ano passado foi 2,95. Uma inflação baixa desse jeito, sem controle de preços, com preços livres, nós nunca tivemos, nunca, na história moderna do Brasil desde a pós-guerra. Então, realmente a inflação se reduziu. Daí porque é possível, e esse tem que ser o objetivo principal, de retomar o crescimento sustentável, que é a única forma realmente nós podemos melhorar a vida de todo mundo. Esse é o objetivo mais importante. E, dentro desse objetivo, muitas coisas têm que ser feitas, algumas das quais têm que ser ligadas à questão fiscal. Nós imaginamos realmente que seja possível, em dois anos, ter como meta, como ambição, zerar o déficit primário. Não será exatamente simples. Este ano, a meta fiscal, 159 bilhões, provavelmente, de déficit primário. Acho ainda que com mais dificuldade, mas poderá ser atendido. Então, nesse sentido, nós teremos esse desempenho. Mas é claro que isso, quanto mais próximo dos 159 for o número, menos folgas é possível deixar para o próximo ano. Aí, acho que algumas coisas têm que ser continuadas. Por exemplo, a redução de benefícios fiscais. Isso, seguramente, é algo que está na agenda. A avaliação, de boa parte, não é só minha, de boa parte dos profissionais, é que uma boa parte desses benefícios normalmente não são reavaliados. Acabam ficando parte da paisagem, mas, na verdade, não acabam trazendo consequências construtivas e realmente positivas para isso. Nós precisamos muito mais ter um sistema tributário mais adequado e menos dependente dessas isenções, dessas coisas parciais, que beneficiam só alguns, não beneficiam a todos, e que a experiência mostra não tem trazido investimento, eficiência, produtividade. Então, essa, certamente, é uma das coisas que nós temos que olhar. A outra coisa, que não é novidade, que é preciso olhar a reforma da Previdência. É inevitável que isso aconteça, ela não é a única coisa que está no cenário, mas ela tem que ser adequada. Aí, por duas razões sobejamente conhecidas hoje. Uma questão de justiça, as regras são muito diferentes por certos grupos e acaba sendo injusto, especialmente com os que têm salários mais baixos e estão no setor privado. E, segundo, a gente tem que reconhecer que todos nós estamos vivendo mais. As pessoas todas estão vivendo mais, e isso independe da região, independe do nível de renda, isto é, aquelas pessoas que chegam aos 50 anos de idade, têm a probabilidade de viver próximo de 80, hoje, 76, 77, 78. E, portanto, nós temos que fazer um ajuste para essa direção. A reforma tributária, que é a segunda coisa que se imagina logo de partida, ela também é algo que está mais ou menos desenhada, no sentido de que está aceito, que a gente tem que criar um imposto de valor adicionado, cobrado no destino, que incorpore e substitui quatro, cinco, seis desses impostos que estão por aí. Eu estou convencido que o efeito disso, em cima da economia, vai ser realmente muito grande. Não só porque é mais justo, mas porque o custo de acompanhar, ou tentar acompanhar as leis, as suas variações, o custo da administração tributária nas empresas é enorme. E essa é uma outra coisa que nós precisamos olhar mais de perto. É indispensável para retomar o crescimento sustentado, independente, não tendo importância da parte fiscal, mas independente da parte fiscal, que custos das empresas sejam reduzidos sem que seja resultado de subsídio, de favores. Tem que ser reduzido porque está reduzido mesmo. A reforma trabalhista vai nessa direção. Tudo indica que, de fato, o nível de conflito diminuiu. Se isso for verdade, se consolidar, o custo de manutenção da força de trabalho da empresa é menor. Mesma coisa no que tange à questão tributária. E depois a gente pode falar um pouquinho de concessões. Eu vi que a Alexa está querendo... Fiquei com duas dúvidas na explanação. Assim, benefício fiscal e gasto tributário são duas coisas que até o governo atual tentou reduzir. Mas a alegação deles é que você não pode tirar de uma vez só, você precisa de uma transição. Ou mesmo esperar que o benefício se extinga, porque a empresa fez um planejamento em cima daquele benefício. A visão de vocês é mais ou menos essa? De gradualismo? Ou poderia haver, em determinado momento, um cavalo de pau? Uma discussão mais rígida? Não, isso é algo que tem que ser discutido na ocasião. Por isso que é importante falar da reforma tributária de um momento importante. Porque o argumento de que eu não posso mexer agora, porque senão eu fico pior, só é verdade se não tiver alguma queda de custos também na área tributária simultaneamente. Se consegue-se rapidamente encaminhar algo que está fartamente discutido, que é o imposto de valor adicionado, Os benefícios para a empresa são imediatos, pela própria simplicidade, pela melhoria e pelo fato de que a gestão tributária é menor. Aí vem a minha segunda dúvida. Dá para fazer as duas reformas na largada, a da Previdência e a tributária, juntas? Olha, não seria eu a pessoa que estaria definindo certamente a estratégia. Mas a ideia é que seja, no primeiro ano, esses dois projetos sejam considerados. Exatamente a forma operacional de fazê-los, eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito. Mas essas duas, existem muitas reformas que a gente pode listar. Mas essas duas nos parecem claramente as iniciais, digamos assim. Porque, volto a dizer, é importante que a questão de revisão eventual de benefícios fiscais seja contemporânea à redução de outros custos das empresas. Porque, no fundo, custo é custo, o dinheiro é fungível e o custo é custo, a competitividade é de venda aí. Se nós não trocarmos essas duas coisas, fica muito difícil. Uma coisa que essa experiência recente dos últimos anos, tão difícil, mostrou, vale o mesmo para juros, por exemplo. Ao invés de juros baixos para alguns, juros altos para quase todos, que é o que nós tivemos, nós temos que caminhar rapidamente para uma coisa de juros mais baixos para todos. É difícil fazer essa passagem, por conta de coisas que já aconteceram. Mas o que a gente pode dizer que não funcionou e não funciona é tentar compensar uma coisa, e é média, ruim, o juro é muito alto, excessivamente alto, e tentar compensar alguns com juros baixos. Os outros não são compensados, empresas pequenas, pessoas físicas, pagam juros extremamente elevados, e aqueles alguns que são beneficiados da experiência amostra, dão pouco resultado. Agora, José Roberto, tem algumas avaliações, inclusive o Marcos Lisboa vem insistindo, o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, vem insistindo nesse número, que o Brasil precisaria entre 250 e 300 bilhões de reais ano para tentar estabilizar aí a dinâmica da dívida, a dívida bruta do Brasil, que está em 76% do PIB, aumentou 20 pontos nos últimos quatro anos, então é insustentável, segundo essas análises. Agora, isso vai exigir um sacrifício da população. O senhor acha que a população, os candidatos, estão colocando isso de uma maneira clara? Porque para tapar um buraco desse, o dinheiro tem que sair de algum lugar, quer dizer, vai ter que aumentar a idade mínima da aposentadoria das pessoas, as empresas podem perder benefícios fiscais, como o senhor está colocando, quer dizer, está um pouco, vamos resolver, mas... Mas, olha, deixa eu te dizer uma coisa, daí volta a questão de retomada do crescimento, não com uma coisa teórica, mas com uma coisa concreta. Dá dois minutos e já vou avançar nisso. No meio de toda essa neblina, de todo esse tumulto, a inflação está baixa. A taxa Selic é a mais baixa desde que existe esse sistema. É verdade que a taxa na ponta da aplicação não caiu da mesma proporção e teria que cair, e isso tem que ser resultado não só de regulação, menos compulsório, por exemplo, mas especialmente de mais competição. O que permite, vamos dizer assim, a perspectiva de um juro cadente e talvez um juro menor para todos, não só para alguns. Terceiro, nós temos uma posição externa super robusta. Pode parecer estranho quando o dólar vai a 3,80 e até um pouco mais, mas é real, todo mundo reconhece, o Brasil nunca teve uma posição externa tão robusta, talvez desde a Segunda Guerra. Nós temos um ajuste do preço do câmbio, por razões de expectativas do mercado, lá de fora, etc. Mas não tem, ninguém tem dúvida que tem dólar suficiente na praça, inclusive, coisa que nunca aconteceu no passado, o governo é credor. Ele não é devedor em dólar, o grosso da dívida externa que está caindo, vem, está na mão do setor privado. Com essas três coisas, com uma visão de mundo madura, que eu não tenho dúvida que é o que o governador Alguim experiente mostra, e mais, uma proposição de existirão reformas, mas, mais do que tudo, para trazer de volta o crescimento, eu acho que isso torna muito menos doída essa situação que você está colocando. Aliás, antes dessas dificuldades recentes, estava acontecendo no ano passado. A receita tributária estava surpreendendo mês a mês, e nós não estávamos crescendo nada, nós estávamos mal começando a crescer. Não, não é só a expectativa, é que nós temos um sistema tributário que é ineficiente do ponto de vista econômico, mas ele é danado de eficiente para arrecadar. Em linguagem mais técnica, a elasticidade da tributação em relação ao PIB é muito alta, é maior do que 1. Então, nós não precisamos, eu não acho que exista adequadamente colocado essas pré-condições e as proposições, que não exista possibilidade de a gente começar a crescer em simultâneo de fazer esses ajustes. Eu não acho que seja o caso de dizer, primeiro você dá um grande tranco para depois voltar a crescer. E acho que isso é muito realista e seria perfeitamente entendido. Porque, simultaneamente a isso, também é importante dizer que nós precisamos abrir mais o país, nós precisamos transformar em sucesso para a economia industrial, o que aconteceu na economia agroindustrial. A propriedade aumenta, a competitividade, apesar do buraco na estrada e do porto que deixa a desejar, é competitivo no mundo como um todo. Os preços de alimentos caíram, onde já aconteceu nos últimos tempos, e não é dizer que caiu por causa da recessão, caiu porque a produção agrícola aumentou para burro. E esse exemplo bem-sucedido é que tem que valer mais para o resto, e não o inverso que vinha sendo feito. Você fecha, dá o favor para o A, dá o favor para o B, mas a média paga juros altos, tributação elevada, custos enormes das empresas. Isso não dá horizonte para a empresa. Eu acho que nós temos uma oportunidade única de construir esse horizonte a partir de dados concretos, que são essas melhoras nas principais variáveis que eu mencionei, e essa percepção que é possível você avançar no ajuste, complementando, além do que nós conversamos, com um programa de privatizações e concessões, que é o último PEC, tem que ser simultâneo. Quero lembrar que o Estado de São Paulo vai para 20 anos de um programa de concessões, é o único lugar do Brasil que tem uma rede de estradas reconhecidamente de primeira qualidade, e que, portanto, não tem nenhuma razão que isso não possa ser replicado, desde que adequadamente feito, sem mágica, no resto do Brasil. A infraestrutura, com uma adequada regulação, traz rapidamente, mesmo em condições difíceis, de volta um investimento maior em infraestrutura. O petróleo mostrou isso, a energia eólica mostrou isso, de que adequadamente regulado, o investimento privado vem mesmo. E ao vir investimento privado, especialmente em infraestrutura, o emprego que a nossa parte frágil começa a melhorar, então é o sistema inteiro que está começando a andar. Não é a coisa, primeiro você castiga todo mundo e depois você... É simultâneo. Mas, para isso, é realmente preciso a construção de um programa que, entre outras coisas, tenha credibilidade, traga a experiência que foi acumulada, que eu acabei de falar, da coisa das estradas. Eu acho que isso é possível de ser feito, e mais do que isso. Se tiver esse horizonte, os mercados, os analistas, as empresas, têm muito mais paciência, dão muito mais crédito, desde que estejam inequivocamente na direção adequada. Isso, sim, é uma coisa que pode acontecer. Acho que é um caminho viável. Não é simples, evidentemente, não é simples, mas algumas dessas coisas, a experiência mostra, tem que ser feita no primeiro ano. Acho que isso todo mundo concordaria. No sentido prático, como é que seria dada essa maior exposição do Brasil ao mundo? Até porque os próprios empresários brasileiros pendem mais ao protecionismo do que à exposição. Uma parte deles. Uma concorrência. Alexa, Embraer e WEG são duas das empresas mais admiradas no Brasil, legitimamente, porque têm resultados extraordinários. São duas empresas. O exemplo da WEG é interessante. A Embraer, desde sempre, está ligada ao exterior, porque vem dos aviões mais lá fora do que aqui, sempre foi assim. Mas a WEG faz três, quatro anos, decidiu, portanto, antes dessa crise, decidiu fazer duas coisas, que ia caminhar para ter mais da metade das vendas no exterior e fazer um ajuste do seu portfólio para as demandas novas, motores elétricos, energia eólica, se você olhar, está lá a marca da WEG. E conseguiu fazer isso. Então, é uma empresa que está crescendo um bocado. E uma das coisas, além de abrir para o exterior, o que ela tem é desenvolvimento tecnológico. E essa é outra coisa. Nós temos que trazer... Tem muita gente que passa mais tempo pedindo favor em Brasília do que gastando tempo em melhorar a tecnologia da sua empresa. Uma economia onde se pretende que o Estado comande tudo, que seja cada vez maior, que proteja todo mundo, que feche a economia e que não aumenta a produtividade, só é consistente com crise e com empobrecimento ao longo do tempo. Por outro lado, essa coisa do aumento de produtividade é a única forma de a gente conseguir simultaneamente melhorar a vida de todo mundo. Que é o exemplo que eu dei do Arvo Negócio. E eu queria lembrar, muita gente tem duvida disso, mas será que as pessoas topam? Claro que não é todo mundo que topa, mas me chama a atenção o volume de jovens, especialmente, que têm uma fome de empreender. Eu estou falando tanto de empreendimentos mais sofisticados, as chamadas startups, que estão mudando, inclusive a agricultura, o setor financeiro, e tem muito a mudar. Isso é verdade no mundo inteiro, começa a ser verdade aqui, mas eu falo também de empreendimentos, de coisas mais simples, de pequenos negócios mesmo, de coisas mais inovadoras. É só melhorar um pouquinho a situação e a perspectiva, vai ter um mar de gente que sai atrás desse empreendedorismo, dessa coisa. Nós estamos jogando fora esse capital. Pois é, mas José Roberto, eu retomaria um pouco essa questão fiscal. Para a gente ter essa confiança, não só do pequeno empreendedor, mas dos grandes empresários, etc., para botar a mão no bolso e começar a investir, comprar novas máquinas, equipamentos, etc., precisa ter um mínimo de previsibilidade. A pergunta que eu faria era o seguinte, em relação a um ponto específico que foi aprovado no governo Temer, que é o teto dos gastos, seria mantido no governo Geraldo Alckmin? Que dá alguma previsibilidade, quer dizer? Eu acho que, em princípio, sim, mas todo mundo está de acordo que se ficar só nisso, ele não vai ser sustentável, ele tem que ser suportado por outras coisas. Daí porque revisão de gastos tributários, a reforma da Previdência, tem que ser um conjunto de coisas e, ao mesmo tempo, tentar, baseado nessas boas coisas que tem de inflação baixa, juros baixos e podem ser mais baixos na ponta das empresas, e um setor externo mais convidativo, que se possa, vai ser alguns setores, algumas empresas, algum negócio, mais uma vez, mas não é só ele, possam rapidamente voltar de novo a algum crescimento. Nessas condições, a arrecadação tributária cresce. E lembrar, tanto, do ponto de vista das empresas, eu volto à coisa dos custos. Quer dizer, redução de custos, aumenta a margem, da mesma forma do que o aumento de vendas. E, mais do que isso, redução de custos é como o conhecimento que um jovem obtém, aquele capital é dele. Então, se o custo reduzir para a empresa, vai mesmo. E isso, eu acho que, quando nossos custos são tão absurdamente elevados, é um pouco como o primeiro quilo no regime de emagrecer. Ele tem várias formas de perder isso, e ele é relativamente mais fácil. com muito custo para ser cortado em uma empresa mais eficiente. E isso pode acontecer. Chama a atenção de vocês também que o potencial de investimento de infraestrutura, mesmo em prazo mais curto, é enorme. desde que a regulação, que é uma coisa em tese possível de ser feita, já possa começar a acontecer, e aí o seu efeito em cima da infraestrutura. Esse pacote que vocês imaginam para a retomada de crescimento, inclui que aspecto em relação a capital? A dinheiro mesmo. Tem mais BNDES, tem mais mercado de capitais? Como o senhor mesmo disse aí, os juros na ponta não caem, não é financiamento bancário normal que vai poder movimentar essa roda, né? Não, certamente, o BNDES, certamente, tem um papel diferente do passado. Isso é muito mais proativo na questão da melhoria da tecnologia e da competitividade, da produtividade, coisa que ele sempre foi, não que não tivesse, mas nunca foi central nesse tipo de coisa. Certamente, mercado de capitais tem um espaço maior para isso. E essa é uma roda que tem que começar a rodar. Depois, o sucesso inicial, eventual, alimenta o sucesso, desde que você tenha convicção e consiga mostrar, e seja real, que isso está baseado não na areia, está baseado em termos de mudanças relevantes. O que eu não acho que seja a única rota é aquela que você promete na partida apenas sofrimento, sangue, suor e lágrimas, e depois vê um benefício. Eu acho que, mesmo porque isso é muito mais difícil de ser feito, eu acho que não é o caso. Nós temos um ponto de partida que é relevante, tem pedaços do sistema que funcionam bastante bem, tem confiança, e tem o fato de que alguém eleito por voto direto tem a legitimidade do voto direto. E isso faz diferença, e por isso que o primeiro ano é tão importante. Agora, o detalhe de programas, os jornalistas sempre gostam de mais detalhes, está certo? Então, eu não os tenho disponíveis a essa altura, que é algo que, em muitas dessas coisas, nem é o momento de fazer algo nessa direção. Mas, como conceito, como ideia mais geral, eu posso, não está correto, mas eu acho que não é ingenuidade que é possível ser para essa direção, que é possível esta retomada. E eu não pretendo ser porta-voz de ninguém, mas eu acho que, depois de tanto tumulto, de tanta vai para um lado, vai para o outro, eu acho que uma boa parte da oposição brasileira está mais, pede mais, um pouco mais de normalidade, de estabilidade, do que de pirotecnia, salvacionismo e coisas dessa natureza. Vou pegar a carona, então, nesse comentário, que é uma visão um pouco mais política do que econômica. Os candidatos de centro, eles não decolam dos extremos, justamente os pirotécnicos, como o senhor chama, têm uma ascensão mais ágil até agora. Você acha que em que momento isso vai mudar e como mudaria? Não sei. Não sou capaz de dizer, não é a minha área, evidentemente. Eu apenas percebo, pelo que eu leio, que se converso e tudo mais, que para um volume razoável de pessoas, a confiança em uma coisa um pouco mais estável que se possa olhar, eu acho que tem um papel cada vez mais importante. Se isso vai galvanizar um número de grandes pessoas, eu acho que é perfeitamente possível. E estou trabalhando para o governador Alckmin porque eu acho que ele é o único que traz isso, realmente, junto com a experiência passada. E volto a dizer, se tem alguma coisa que ficou, é aquilo que é feito com profundidade. Vamos voltar para o nosso primeiro ponto da conversa. O plano real é de 94 para 95, e lá se passaram mais de 20 anos. Foi feita uma coisa de profundidade e a inflação do ano passado foi abaixo de 3%. Ou seja, ficou. Ficou e mudou o Brasil. Nós temos que fazer a mesma coisa com o crescimento sustentado. O crescimento, não existe uma rota só, não existe uma receita só. O crescimento depende muito de habilidade, de determinados momentos, você conseguir juntar esses elementos e trazer, de alguma forma, esta coisa. No nosso caso, nós estamos convencidos que para ser sustentável, ele não pode ser baseado em expansão do gasto público como se não tivesse amanhã. Pode ter sido no passado, hoje não é mais. E nós temos que fazer um negócio diferente, queira ou não queira, não tem outra alternativa. Senhor Roberto, uma última pergunta, nosso tempo está chegando ao final, só para a gente arrematar aqui. Você está colocando que num eventual governo geral do Alckmin ou num outro governo, as coisas teriam que ser feitas simultaneamente. Ao mesmo tempo que a economia estaria avançando, fazia as reformas para não ter esse tranco todo. Agora, a economia está rateando muito, agora, neste momento. Como é que você vê aí o final deste ano, depois dessas revisões para baixo do crescimento? Olha, realmente é uma pena que o crescimento vai ser menor. Tem que lamentar, mas tem que registrar. Isso quer dizer que a partida vai ser mais lenta do que poderia ser de outra forma. Portanto, não vai ser tão bom quanto seria se crescesse 3% este ano. Mas não muda, eu acho. Acho que o importante é isso. Não muda estruturalmente o fato de que nós temos capaturas ociosas, que nós temos essas bases que eu mencionei aqui, que confiança, legitimidade de uma eleição e mais a visão de que não dá para começar fazendo tudo, você tem que fazer algumas coisas para elas eventualmente serem impactíveis e o resto vai aumentando, que é uma tarefa para vários anos, não é só para um ano. Não tem bala de prata, bala salvadora. Nós já passamos dessa fase do IPOM, de deixa comigo o que eu resolvo. Tem essa construção. Eu acho que objetivamente seria melhor se estivesse crescendo 3% e não menos de 2%. Mas eu acho que não muda a natureza do problema. Isso, de qualquer forma, é algo que vai ter que ser enfrentado. Mantenho a minha convicção de que é possível fazer uma construção nessas condições que eu vejo, uma construção bastante positiva e de trazer essa retomada, mesmo sabendo que as condições ficaram um pouco mais difíceis lá pelo que está acontecendo no exterior, pelo que aconteceu esse ano. faz isso na vida. Muito bem. Roberto, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, agradecer a Alexia e obrigado. Até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.